Se inscreva! E aí, guys, salve! Boa tarde! Stormrazor tá bom pra quase The Carries? A The Carries que é Build a crítico. Hypercarry em geral. Tirar patch novo aqui, porque o patch não é mais novo, né? Atualizar informações. Fala, biscoito. 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 O que vocês acham de EP full AP? Não vi em ação ainda, só que não é full. Full AP, né? Tem Trinity na Build. É, Trinity, o resto é AP. É, tem AD Carry full AP, porque não GP full AP, né? Tem mais gente querendo entrar na brincadeira também. Tá se divertindo? Oi? Tá se divertindo? Tô, mas por que a pergunta? Tem alguém que eu conheço no chat? No chat? Não, acho que não vai ter. Olha lá, o Ayazawa conhece sua vinheta, não inscreva-se. Sim, eu tô com vídeo aqui, ó. Botei pra tocar. Toggers! Aí, ó, tem um cara que me conhece. Olha que legal. Óbvio que te conhece. Todo mundo te conhece, Gemma. Você é uma estrela. PNG e PEN é a mesma coisa? É. Infelizmente, não dá pra usar PEN como tag em campeonato. É só PNG que aceitam. Porque PEN é muito mais legal que PNG. É. Muito mais. E PEN é PEN. São quatro letrinhas só. É uma pergunta muito boa. Qual pergunta? Olha ali, ó. Pera aí, deixa eu banir meu boneco. É uma pergunta muito pertinente. É uma pergunta que eu já fiz pra você, inclusive. Cadê? Eu sei qual que era a pergunta. Não tô achando a pergunta, mas eu sei qual que é. Era assim. Claro que você é o jogador mais antigo da PEN. A sua responsabilidade é maior. Cala a boca! Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eu tô te falando. Pode procurar aí. Aqui, ó. Ah, já sei. O jogador mais antigo da PEN sente uma responsabilidade maior? Sim, tem que ter. Ah, sim. Tipo, sinto e não sinto ao mesmo tempo também. É estranho. Tipo, como eu sou mais antigo, eu sei que eu sou mais a referência daqui, sabe? Então eu sei que, tipo, é legal se eu jogar bem. Sempre. Óbvio que eu vou querer sempre jogar bem. Só que, tipo, é um peso a mais, sabe? Pera aí! Parabéns? Parabéns pra você. Nessa data. O que é isso, gente? Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Valeu, hein, gente. É isso aí, viu? É aniversário do Napão, pra quem não sabe. Ah, o Jin tá de aço, velho. Tô de Jin. Jin é um cocô contra essa. Eu odeio essa matchup. Jin contra a Lúcia. Mas vamos que vamos. Eu acho ela muito boa pro Lúcia. É, então, a Hun não podia ter bem o de Lifesteal. A de A.S. é pra eu ganhar a D. Um in-outil de soup ainda. Aí é foda. Não, Cadu. É que eu sinto uma, digamos que, uma responsabilidade, assim. Eu me sentiria mal se eu saísse. Quero botar a Pen lá em cima de novo. Sinto que é uma obrigação, assim. Sério, eu me senti, tipo, muito mal se eu saísse depois de ter participado do rebaixamento do time, sabe? Não, é só eu, né? Não quer dizer que os que saíram estão errados. Óbvio que não. Cada um com os seus motivos. E todos os motivos são válidos e têm que ser respeitados. O jeito que eu penso não é o jeito que os outros pensam. E é assim que é a vida. Super normal. Não é farpas, gente. Longe de ser farpas. Mostrar minhas configurações. Tudo padrão. Aqui, um, dois, três, quatro... Eu só uso o Smartcast no dois. Nossa, mostrar runa, tipo, isso aqui... Eu odeio deixar assim, velho. Assim é o certo pra mim. Tem que deixar assim. Nossa Senhora, que passito lindo que eu dei. Miss click fudidaço que eu dei, velho. Ah, esse tá trolando também. Esse jogo aqui, se a Anívia ficar fraca, fodeu o game. Really good. É isso que eu espero de One Star. Minha farm. Minha farm. Vou testar esse item primeiro. Você tá com o horário certo onde estrenhou, sabe? De vez em quando. Cara, eu não tenho um horário certo. Mas, geralmente, é depois dos trends. Que é, tipo, lá pras oito e meia, nove horas. Da noite, obviamente. O que tá rolando agora, estranha esse horário. É, tipo, bem atípico, assim. Quase nunca vai acontecer. Em questão de dia, aí não é fixo. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Porque tem uns dias que ficam muito pesados. E aí eu acabo não fazendo. Agora farmamo! K.R. Farm. Que é K.R. Coreano. Geralmente, quando uma coisa é boa, você vai falar, tipo, K.R. K.R. Flash. K.R. ADC. Sei lá. K.R. Farm, que nem agora. Quando é ruim, você fala NA ou EU. Geralmente, NA. Ah, infelizmente, não dá pra sair daqui, né? O meu eu levei. Mano, que porra é essa blast? Todo jogo tem isso. Hum... Aí é foda! Acho que o sol tava de longe era melhor. Ah, se pá. Eu podia não ter morrido, mas eu queria levar alguém comigo. Eu não contei a code do Nautilust, foi trauminha. Se eu tivesse lembrado da ult dele, eu não teria ido pra frente. O que tem é esse? Pô, lê aí, bicho. É que eu não gosto dessas perguntas, mas eu vou responder. 70% de AD, 30% de ataque speed. Se eu não tiver atacado dentro de 3 segundos, esses 3 segundos escala com o ataque speed. Meu próximo auto-ataque vai ser um crítico garantido. No caso aqui tá 2.5 pra voltar esse crítico. Aí eu tenho que ficar um tempo sem bater. Ó. Voltou. Voltou. Sacou? E você não precisa ter crítico pra esse item critário. Lucian Flash. Agora eu ajudei ele. Só fica na minha frente, só fica na minha frente. É, vamos com calma aí, hein, galera. Toma ele. Iiii. Primeira torre. Caralho. God, deixaram gold, velho. Caralho, esse dano. Caralho, fiz muito gold aqui. Tô com dois itens já. Espera gold pra uma pink. Acho que as mudanças de AD foram benéficas. Esse item aqui eu gostei bastante. O Gumi dá mais dano, só que a ordem da build mudou e a build tá muito mais cara. Então, foi benéfico pra alguns ADs e pra outros nem tanto. Porra, bate mid, cara. Descate. É, o Cish é eterno. Ah, é aranha, caralho. Vai que vai aranha pra você não perde. Não, ali está. Troleu, bicho. Troleu, bicho. Aquele tirinho, hein? Errei. Errei. Tá ali a jungle, sim. Tá bem popular até errar ela. Tá ali a Jean. Queria puxar top primeiro pra depois ir lá, mas... Só Loki não tem tanta essa mordomia, assim. Filha da puta! Errou! Errou! Ô, giga big. Ô, Anivia. Anivia, bebezinha. O que você tá fazendo na jungle dos caras sozinho quando seu time inteiro resetou? Ô, bichinho. Bichinho burro. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Caralho não, pô. Não vai se fuder. Tá pro. Caralho! Porra, eu sou muito ruim, velho. N-A-Gin. Eu sou muito ruim, velho. Eu sou muito ruim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma